Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Lembrando, Platinosos, pra você que não assistiu o vídeo de ontem, tá? Esse vídeo aqui que você tá vendo agora é continuação do vídeo de ontem, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ah, bamba! Beleza? Bom, Tropa, então é o seguinte, continuando o vídeo de ontem aqui, é... ontem eu comecei... iniciei o servidor, né, Tropa? Ah, bamba! Iniciei... ó, Platin! Platin! Vamos acordar, Platinosa! Tá na hora, bem, vai acordar na praia agora também, né, Tropa? Vai acordar lá na prainha, sem base, sem nada. Ah, bamba! Tira sua base a minha, bem. Muito obrigado, Pelú, estamos juntos, nós. Então, Platinosos, continuando o vídeo de ontem aqui, galera. Ontem eu farmei, entrei no seu dor, já farmei bastante. E já aprendi a bomba óleo, avancei a bancada, e já fabriquei bastante bomba óleo. Agora a gente vai começar a raidar todas as bases que tem por aí no meio do servidor, tá, galera? Base de madeira e de pedra, vai tudo pro chão. Platina que estiver dormindo, vai pra praia. Platina que estiver online, vai tomar raid online. Vai ficar mais feio, é melhor ficar off do que ficar online, Platina. Porque se ficar online, vai tomar raid online. Se ficar off, vai tomar raid off. De qualquer forma, vai diretamente pra praia. A única diferença de ir pra praia é que se você tiver off, você vai acordar na praia, né? Quando você levanta, é que você ficar online, você vai acordar na praia. E quando você tá online no jogo, você vai ganhar passagem pra praia. Ou seja, você vai online-amente pra praia. Platina, já foi pra praia hoje, Platinowski. Pouco luz aqui, galera, mas tem umas bases aqui no fundo, como vocês viram no começo do vídeo. E eu vou pegar esse loot aqui, eu vou só uipar ela, mas eu vou raidar uma próxima base que tá ali perto das outras. E vou fazer um jarvan, galera. E esse jarvan, quer dizer, esse próprio jarvan do Platina eu vou usar pra mim, né? Eu vou raidar e eu vou ficar com ele pra mim. Pra mim guardar o loot, galera, porque não compensa eu ir pra base agora. Eu vou dar liberação, vou lá na base buscar mais bomba. E vou raidar todas as bases que estão aqui por perto, tá bom? Lembrando que esse servidor aqui, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Esse servidor eu só comecei porque ainda não começou o outro servidor, tropa. Com o mapa continente, que é o que eu gosto de jogar. Esse mapa aqui eu não gosto muito de jogar, galera. Já é um mapa bom, só que não dá pra jogar por causa de hack, tá, tropa? É muito hack, data, enfim. É complicado, né, tropa? Esse aqui é last, não é proactivo, tá? Esse aqui é last, bem, é hack pra todo lado. Tem muito bug nesse jogo. Quer dizer, tem muito jogo nesse bug, né? Que é totalmente diferente, né, tropa? É muito bug nesse jogo ou muito jogo nesse hack. Platinho. Ah, o hackzinho. Opa, o platinho é cheio de baúzinho aqui, ó. Que isso, Platinho. Já vai tomar o famoso também. Mas esse aqui pro jeito tá off. Agora tem esse negócio aí, galera. Depois dessa atualização, né? Agora veio... Você consegue deixar travada essa 12 do começo até o fim do servidor, né? Sem falar que você ganha 50 balas de 12. Ah, mano. Ah, agora dá pra todo mundo trocar PVP aí tranquilamente, né, galera? Tem uma base de um hack ali também. Tô esperando ele farmar. Ah, mano. Então, galera. Tô esperando os hacks farmar porque já sabe, né, tropa? Eu encontrei a base de um hack. E adivinha? Meus vizinhos, galera. É isso mesmo. Como eu gosto de humilhar hacks, o que eu vou fazer, Platinho? Eu vou esperar os hacks farmar bastante. Depois que eles farmarem bastante, que eles tiverem bastante loot na base, eu vou ir lá e vou raidar eles, né? Obviamente eu vou raidar off, né, tropa? Bom, se tiver online também, se der tempo, olha o Platinho dormindo ali, ó. Platinho. Vamos acordar bem. Platinho é preguiçoso, né, tropa? Só sabe dormir. Olha isso. Platinho, sua base é minha, bem. Vai acordar na praia, Platinho, ó. Deixa eu dar logo um presentinho pra ele aqui, tropa. Ó, tome. Tramontina. Plim, plim. Platinho. Opa, ó. O nome dele é XCX7. Eu acho que ele quis dizer, escrever, né? CR7. Mas deve ter muito nome já desse jeito. Ele não conseguiu escrever. Ele escreveu o mais parecido possível, né? Bom, como eu falei pra você... Ó, bancada avançada. Que isso, tropa? Eu não sei se tá bugado, galera, mas antes, quando você fazia a missãozinha diária ali, você ganhava 240 dos fosso no servidor FURIA ou BLOD, esse servidor assim. E você ganhava aí 240 peças. Agora você tá ganhando 440, galera. Eu não sei se é assim mesmo normal que vai ficar agora. Ou se é algum bug, né? Porque é last day bug, né, tropa? Offer hackers. E espera que seja assim mesmo, né, galera? Que daí dá pra conseguir bastante peça. Eu, por exemplo, que uso 4 contas só pra pegar as peças. Então eu uso as 4 contas rapidinho, entro no servidor, faço a missãozinha diária. Você fica com 2K de peça ali, que são de segundos, né, tropa? Coisa rápida do início do servidor. Ó, já começou, já chegou o Platina aqui pra encher o saco, tropa. Ei, Platina, quer trocar PVP? Bem. Ó, só esperando, tropa. Agora tem que cuidar, viu, Platina. A 12 fica travada. Não adianta você matar o cara, que você não vai pegar a 12 dele. Fica travadinho ali no copo. Na mochila, né? E você não consegue pegar o luto. Eu vou aprontar com ele aqui, galera. Fazer tipo uma base trap, né, pra pegar ele. Aqui. Não, peraí. Tá, eu vou trancar. Ah, tá. Tem que colocar a parede aqui, galera. Deixa eu já upar também. Não, aqui eu não posso trancar. Assim, eu lembrei. Pronto, é aqui, galera. Pronto. Agora quebra a porta de lá. Ih, não dá pra colocar a parede. Aqui dá pra colocar. Vem, vem, seu bosta. Isso, Platina. Muito obrigado. Ai, sai daí agora, seu bostinha. Sai daí, Platina. Platina. Ficou preso aí, Platina. Ah, eu tô saindo por aqui agora. Vai, Platina. Onde você vai, bem? Poxa, tem outro nas costas. Como assim? Que isso, tropa? Bom, eu esperei amanhecer, galera, pra continuar o vídeo aqui. Tá de noite, já tava ruim pra gravar de noite sem drop. O jogo fica muito escuro. Acabei encontrando mais base aqui, tropa. Olha lá, ó. Tem outra base ali, ó. Meu Deus, tem mais. Ah, esse aqui dá pra raidar ainda, ó. Ah, mas não tem loot não, tropa. Pô, mas 10 bomba óleo dá pra raidar, né? Mesmo assim, galera, não compensa raidar agora, não. Olha, Platina. Tô te vendo aí, bem. Também tem bomba travada. Quer dizer, a 12 travada, né? Usou reviver? Sério mesmo? Meu Deus, Platina. Você usou reviver. A sua arma tá travada, Platina. Você tem cama na base, Platina. Toma, seu bosta. Você vai morrer, Platina. Você pula pra esquerda com o louco. Ai, morreu a bosta. Platina respeitou, ó, Fabiano. Olha aí, ó. É sério, você usou reviver pra guardar o cutelo, Platina. Pra não perder o cutelo. Foi pra ele que usou reviver. Ô, Platina desgraçado. Flash, sai de tudo quanto é lado. Vai ali, ó. Vem aqui, seu bosta. Vem trocar PVP com alvo. Você gosta de pegar a sua costinha? Vem de frente agora, seu bosta. Tome. Olha pra mim aqui, ó. Eu gosto de atirar aí de frente. Não atirar de costas, não. É, 2x1. Então, vem, Platina. Pula pra esquerda. Cortou pra direita. Tomou 77. 22. Chuva de 44. Morreu com a bosta. Que não respeitou, Alfa, bem. Corre, seu bosta. Vem de frente e morreu com a bosta. Que não respeitou, Alfa, bem. Não tem loot, ó. Tudo travado. Ah, last day, books of our hackers. Platina. Ah, loot travado, bem. Pera, vamos fazer o seguinte. É isso, seu bosta. Vem rushar no Alfa de novo, vem. É, tome. Morreu com a bosta. Vocês é ruim. Vocês não é bom, não é? Vocês mataram antes porque pegou costas. Eu não vi você. Se tivesse visto, tinha morrido. Não é nem morrido, né? Morrido. Olha que Platina engraçado. Eu tenho bem de ver o Platina, troço. Vem aqui, seu bosta. Vem. Tome. É, só mais um, você morre, seu bosta. Pula, gazela. Pula, gazela. Não adianta, Platina. Se você ficar atirando no costinho desse jeito, você nunca vai aprender a trocar um PVP. Jamais. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou raidar aqueles caras ali porque eu quero raidar aquela outra base lá da frente. Só que eles estão me atrapalhando, tropa. Então eu vou raidar logo eles aqui porque eles não ficam me atrapalhando. Eles ficam sem cama já. Porque eles estão nascendo aqui, ó. Mato eles e nasce aqui na cama. Então, na base, né, no caso. Aí não adianta. Mas eu vou raidar aquela outra lá de qualquer forma. Essa base aqui, galera, os caras estão online e jogam bem esses caras aqui. Eles estão em dois. Pô, meu Deus. Eu já vim perturbar de novo, Platinovski. Vem, seu bosta. Tome, morreu com a bosta. Platina respeitou, ó, meu bem. Ah, tropa, esse Platina vai me atrapalhar. Quer ver? Ele vai dar liberação e vai vir correndo com a da counter-ride, ó. Olha lá. Quer ver? Olha lá, falei. Caldo do Platina não tem jeito, tropa. Ei, Platinovski, viu? Ai, Platina, abre a porta aqui. Vai, abre a porta, bem. Eles vão ufar aqui, galera. Eu tenho que raidar logo essa base. Opa! Tome. Poxa, não contou o dano. Bom, morreu com a bosta. Vai querer rudear aqui, será? Ela tá por aqui. Platina infeliz, vem cá, vem. Vem, Platina. Ai, desgramado. Infeliz. Socorro. Tome. Pula, gazela. Pula, Platina. Eu acho que vou errar, tropa. Não vai ter jeito. Eu vou morrer, socorro. Vontade de usar o reviver, galera. Vamos voltar lá correndo de novo. Aproveitar que ele tá lá agora, galera. Eu vou raidar a base dele aqui, pra ele aprender lá que vai ser besta. Tem que aprender, Platina. Agora você vai ficar sem base, pra você aprender a não ficar dando counter-ride nos outros. E o cara é inimigo meu e é inimigo dele também, tropa. Ele tá me atrapalhando à toa. Agora vai aprender também. Ele mexeu com o Alpha, ele mexeu com as bombas, né? O Alpha é igual o Vladimir Putin. Mexeu é bomba. Platina. Ah, bambi. É isso que acontece. Você não gosta de se intrometer onde não é chamado? Bomba. Falou que não deve? Bomba. Dormiu à toa? Bomba. Aqui a resposta do Alpha, a resposta de tudo é bomba, tropa. Não adianta. Dormiu demais? É bomba. Não farmou direito? É bomba. Ah, bambi. Deixou a barra de pedra de madeira em início de semana? É bomba. Falou qualquer coisa na rodada de guerra? É bomba. Tudo aqui é bomba, bem. Vou fechar logo essa barra aqui. O Platin já vai vir correndo aqui. Então, meu Deus tem emplanador, que eu já vi ele voando. Preciso já upar isso aqui também, né, tropa? Ixi, não tem nem pedra pra upar direito. Nem logo. Tá em cima da barra. Falei, ó. Olha lá. Hein, seu bosta? Raida aí, vai. Já era. Vai acordar na praia, seu bosta. Ah, tem um lootzinho até mais ou menos aqui, galera. Não tem coisa nenhuma. Só uma porcaria de loot. Ó, mais 200 sulfúr, uma bomba óleo. Pior que eu ia raidar essa base de qualquer forma, né, galera? O problema é que eu ia raidar ela mais depois, né? Eu precisava raidar aquela outra base lá primeiro. E o ruim é que agora o cara vai upar lá, né, tropa? Ele já tá em cheio de forja na base. Aí vai queimar tudo o ferro e o ferro já vai pegar e já vai upar a base. Aí depois tem que gastar 100 bomba óleo pra raidar. O problema não é gastar 100 bomba óleo. De loot pro alpha não falta, né, tropa? Que eu farma ainda mais servidor blood assim, ó. Farma sem dó. O problema, galera, é que você farma pra raidar uma base. Por exemplo, 6k de pó vai ser raid a base, 100 bomba óleo. Aí chega lá e não tem loot nenhum, né? Que você descobre que o Platinum é preguiçoso. Tem só loot de PVP, essas coisas assim. Porque esse servidor aqui, ó, é muito difícil achar uma base que tem loot, galera. Porque tem muita gente que entra só pra trocar PVP. Porque esperando, né, galera? Entra no servidor só pra trocar PVP e esperar que lance o outro servidor. Ah! Sem câmera aí, né, Felizardo? Esqueci de uipar a base, tropa. É, agora você tá sem câmera, viu, seu gostinho? Agora você vai nascer do outro lado do mapa, bem. Esse já vai quitar, provavelmente. Como eu tava falando pra você, galera, então o cara entra nesse servidor aqui só pra trocar PVP mesmo, esperando iniciar no outro dia o servidor lá do mapa continente, né? Eu, por exemplo, não gosto de jogar nesse mapa aqui, galera. Eu jogo assim também, igual hoje eu tô jogando até que inicie o outro mapa. Por que que eu não gosto de jogar aqui? Porque esse mapa aqui, galera, é cheio de hack, tropa. É muito hack mesmo. Bom, a outra base lá, tropa. Eu já levei o loot daqui embora. A outra base lá não dá pra raidar porque os caras já upou a base. Dá um pratinho dormindo aqui, ó. Vai, pratinho! Dormindo em pé, bem. Toma um cafezinho, tome. Um café de chumbo. Como eu tinha falado pra você, galera, os caras já upou tudo por fora de pedra e por dentro tá tudo de ferro. Então a parte já, onde tá o loot, tá de steel, né? Aí já não compensa mais, galera. Bom, vou ali agora raidar a base dos hacks, tá, tropa? Ó, a base aqui tá cheia. Um baú cheio já só de loot de raid e as forjas tá... Cada forja tá com 8k de sufuro, galera. Cada forja. Ou seja, tem 34k de sufuro ali queimando, viu? Uma dica pra você, platinose. Quando o alfa chega na sua base pra te raidar, se eu falar, eu vou te raidar, não adianta, parte novas. Pode ficar online, pode ficar off, pode ficar upar a base pra steel, pra titânia, não importa. Eu vou te raidar no início, servidor. Olha, você dormiu, a base sumiu. Não adianta. Uma hora você vai dormir. Abam! Nossa, deu um lagzinho aqui agora, viu, tropa? Aí os platinhos safados, ó. É tudo hack, ó. Eu vi eles entrando dentro da base que antes, eles tavam entrando por baixo da fundação, galera. Eu até pensei na hora, fala, deve ser bug, né? Mas não é bug, não, tropa. É hack mesmo. Ah, tinha safado, né, tropa? Eu acho que eu vou quebrar a porta primeiro, galera. Eu quebro as duas paredes ao mesmo tempo. É, eu vou fazer isso. Eu ia ter que colocar... Ah, bom, a base é aqui pertinho também. Vai, 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 desbuga! Ah, travou tudo. Pega, velho, velho. Não deu tempo, tropa. Ah, usar o reviver também, que se dane. Vamos lá. Mais 10, sai, vai, abre. Socorro. Vai, abre. Beleza. Ah, quebrou só uma parede igual... Ixi, nossa senhora, meu Deus. Mas que base mais esquisita. Será que o gabinete tá aqui, galera? Ah, bamba! Aí, ó. A base de hack, tropa. Você coloca as coisas dentro das paredes, ó. Ei, platino infeliz, viu? Tal do platino, só faz platinagem, né, tropa? Ah, bamba! Bom, não vai nem precisar gastar 100 bomba a óleo. Vou acabar economizando, tropa. Achei que ia gastar mais bomba. Não vou gastar nada. Tá vendo? Usa hack e é bobo. Platin. Platin não usa hack, olha lá. Parede de pedra, tá vendo? Ferro por fora, parede de pedra por dentro. Eita, platino infeliz. Só faz platinagem, velho. E onde tá o gabinete? Ó, fundação de pedra. Vou raidar o gabinete também. Vou raidar aqui só pra pegar o loot primeiro. Depois eu vou raidar ali só pra pegar o gabinete. Ah, bamba! Raidou boa. Olha aí o loot aí, ó. Eita, platina. Eu falo pra vocês, platino apadios. Ó, até... Caraca, eu dei até vontade de jogar no servidor aqui agora, hein? Caraca, até explosivo, tropa. Que isso? Não, mas como é que ele conseguiu o explosivo, tropa? Aí nisso o servidor não tem explosivo. Só se for comprado na Trade Zone. Ah, aí deve ter feito a sala roxa, né? Mas como é hack, deve ter feito aquela sala de senha, né, tropa? Certeza que fez aquela sala de senha lá. Eu não sei se nesse mapa tem também, né? A sala de senha. Eu acho que... Ah, é verdade, tropa. Eu acho que nesse mapa não tem a sala de senha. Não tenho certeza, né? Mas eu acho que não. Nossa, o furzinho é boa. Já pagou o raid. Eu acho que não... É, pagou por causa do explosivo, né, tropa? Não vou precisar comprar. E nem achar, né? Bom que agora eu farmo bastante, mas eu não vou ficar até amanhã, né, galera? Amanhã já vai iniciar um servidor continente, mapa continente, aí eu já vou pro outro servidor. Ah, porta sem cadeado de Steel sem cadeado. Olha eu infelizando dormindo aí, ó. E aí, platinho, vamos acordar bem. Já foi pra praia hoje? Opa! Steel, boa. Umas forras, uma fora dentro da outra. Ei, platinho novos que viu. Vai fazer o que, né? Como eu falei pra vocês, tropa? Eu não fico brabo, não. Eu falo que é platinho novos, platinho boss, porque tá usando hack, né, tropa? Porque é uma coisa besta, né? Não sei pra que usar hack. Mas o last é um jogo que merece, né, tropa? Então por isso que eu falo pra vocês, eu não tô nem aí, quer usar, usa. Eu não vou falar pra não usar, não. Ah, bando! Vamos buscar o resto das bombas, vamos raidar essa fundação. E levar esse loot já embora, né, tropa? Eu tava falando pra você, galera. No last é o único jogo que eu nunca vou chegar em você e falar Platinho não usa hack no last, Platinho. Vai estragar o jogo. Nunca vou falar isso, porque o jogo já tá estragando em si, né? Você não precisa usar hack pra estragar o jogo. Só pra cumprimentar, não. Eu esqueci como é que fala agora. Ah, bando! Mas enfim, o jogo já é ruim, deve ficar falando disso, né, tropa? Aí já complica mais ainda. Então vamos deixar quieto, deixa pra lá, né, tropa? A quantidade de anúncios que eu vejo do last one nos vídeos de jogo por aí. Ah, bamba! A quantidade de propaganda que eu vejo nos vídeos por aí, tropa, que passa propaganda do last, dá pra ver que a empresa tá realmente preocupada, né, tropa? Que tá perdendo público, que não é pouco, bem. Tá perdendo muito público. Então já... Começaram a sentir na pele a merda que eles fizeram, né, tropa? Isso é uma coisa muito boa. Tô muito satisfeito com isso. Ah, bamba! Eu posso estar meio doido, ó, mas parece que fez um barulho um pouquinho mais alto aqui dessa vez, né? É, bomba pra todo lado, bem. Aí, tá vendo, ó? Bugou, bugou, bugou e tomou raid do mesmo jeito. Não adianta, Bratino. Pode usar hack, pode usar bug, pode usar cinquenta pessoas no clã. Não adianta. Se o alfa tá no servidor, adivinha? Você vai pra praia, Bratinovski, de qualquer jeito. Não adianta, bem. Dormiu a base... Aí, ó. Olha outro hackzinho safado aí, ó. Vou até olhar o nome dele pra... Não vou denunciar não, tropa. Como faz pra você, eu não tô nem aí. Pode usar hack à vontade, que eu, da minha parte, vocês nunca vão ouvir eu falando pra não usar. Que se dane. Não tô nem aí, bem. Tome, Tramontina! Cadê o nome dele? Vamos ver se tá em algum clã. Ah, oitenta... Caraca, tropa. Oitenta e uma hora. Vamos ver... Vou marcar o nome dele, tropa. Vamos ver quanto tempo esse Platino vai demorar pra tomar ban. E ver quanto tempo de ban que ele vai tomar, né? Que a vez você toma ban de três dias, quatro dias só, né, tropa? Aí, se você não usa hack, você toma ban permanente, né? Dez anos de ban. Platino! Bom, mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!